Nós tivemos o julgamento hoje à tarde do Alifer e o júri popular, portanto, chegou à conclusão de uma condenação de uma pena de 17 anos de reclusão. 17 anos. Doutor, a gente percebe ali que ele foi covarde, nas imagens ali, as imagens mostram que ele não deu nenhuma possibilidade de defesa a essa vítima. E tinha também um agravante dessa vítima confiar, porque se tratava ali de um companheiro dela, né doutor? Verdade. Eles tinham um relacionamento de namoro durante um ano aproximadamente, mas segundo o próprio acusado, com alguns problemas no relacionamento, algumas agressões verbais. E, no dia de hoje, ele confessou realmente que foi o autor da morte das nove facadas naquela vítima. Doutor, agora esse crime, ele tem características de um crime planejado, premeditado, já que esse autor, ele saiu de casa já com essa faca. A gente vê que houve uma discussão e ele, inclusive, tira a faca, uma faca até grande. Ele tinha preparado tudo isso, doutor? Parece-me que, pelo que foi apontado na apuração desse caso, eles tiveram um relacionamento, ela pôs fim ao relacionamento e ele não aceitava. Entretanto, no dia do fato, segundo o que foi apurado, ela esteve lá na porta da casa dele para buscar droga, inclusive, e lá estiveram, portanto, um desacerto. E, naquele momento, segundo o próprio acusado, ele ficou transtornado pelo uso, no caso de cocaína, e pegou a faca naquele momento. Então, não houve, no caso, pelo menos na apuração que foi realizada, essa caracterização de uma premeditação. A coisa surgiu na hora. Porém, esse desacerto entre eles já vinha de há muito. Agora, a minha próxima pergunta, doutor GCI, é justamente com relação a essa condenação, né? A gente sabe que, no Brasil, há um limite máximo de pena. Nesse caso, condenado ele a 17 anos, quanto tempo, aproximadamente, a gente pode esperar que, realmente, esse rapaz fique em regime fechado e saia desse convívio social? Segundo a própria lei estabelece, para a progressão de regime, já que, com 17 anos de reclusão, ele foi, no caso, estabelecido na sentença, o regime fechado, e como é crime hediondo, por ser um homicídio triplamente qualificado, então, ele deve ficar dois quintos no cumprimento da pena, já que ele é primário. E aí, sim, ele terá direito, no caso, a uma progressão de regime para o semiaberto, e, claro, dependendo do comportamento dele lá no presídio. Ok. Doutor GCI, eu quero lhe agradecer aqui muito por sempre estar nos atendendo, sempre estar conosco aqui no nosso jornalismo, no Cidade Alerta. Obrigado de coração, e sempre que precisarmos, nós vamos lhe procurar. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Fred Silveira, a todos os componentes da Record e aos telespectadores. Estamos sempre à disposição para esclarecer para a sociedade, principalmente sobre o júri, que é popular. Um grande abraço, fiquem com Deus.